Em discurso emotivo, Carlos III do Reino Unido realça a devoção e sentido de responsabilidade de Isabel II e promete seguir-lhe o exemplo. Líderes da União Europeia prestam tributo a Isabel II e realçam as qualidades da rainha do Reino Unido. União Europeia adiou decisão sobre teto para preço do gás, mas governos chegaram a acordo sobre usar parte dos lucros das empresas de energia. Entre bombardeamentos de parte a parte, o Ucrânia anuncia a reconquista de territórios e governador afeto ao Kremlin admite quebra nas linhas de defesa. Foi com emoção que Carlos III falou da mãe que faleceu na quinta-feira. No primeiro discurso, enquanto rei do Reino Unido, Carlos enalteceu a vida bem vivida de Isabel II e tal como a própria rainha fez com tanta inabalável devoção, também ele prometeu defender os princípios constitucionais do país. Dirijo-me a vós com um profundo pesar. Ao longo de toda a vida, Sua Majestade, a Rainha, a minha querida mãe, foi uma inspiração e um exemplo para mim e para toda a minha família. Devemos-lhe a mais sentida dívida. Qualquer família pode estar em dívida à respectiva mãe, pelo amor, pela afetuosa orientação, compreensão e exemplo. Onde quer que vivam, no Reino Unido, ou reinos e territórios em todo o mundo, e quaisquer que sejam os vossos antecedentes ou crenças, empenho-me em continuar a servir-vos com lealdade, respeito e amor, como tenho feito ao longo da minha vida. A minha vida vai mudar, claro, à medida que for assumindo as minhas novas responsabilidades. Já não me será possível despender de tanto tempo e energias às instituições sociais que me são tão caras. Sei, no entanto, que este importante trabalho irá continuar em mãos confiáveis de outros. Carlos III referiu ainda que Camila, a reina com sorte, estará à altura do desafio. Expressou o amor pelos filhos, pelo herdeiro William, que agora assume o título de príncipe de Gales, e também por Harry, que com Meghan continua a construir a sua vida no exterior. Carlos é proclamado rei este sábado no Palácio de St. James. 96 tiros de canhão, um por cada ano que Isabel II esteve viva. O ritual repetiu-se em vários pontos do Reino Unido, da Torre de Londres ao Castelo de Edimburgo, passando por Cardiff ou Gibraltar. O troar dos canhões deu lugar ao silêncio na Câmara dos Comuns, com uma sentida homenagem por parte dos deputados. Liz Truss, que ainda na terça-feira foi nomeada primeira-ministra pela falecida rainha, não poupou-nos elogios. Lamentou a perda de uma das maiores líderes que o mundo já conheceu, o Rochedo, que serviu de fundação ao Reino Unido Moderno. A nova chefe de governo lembrou as visitas à África do Sul e à República da Irlanda para realçar a sua capacidade para ultrapassar diferenças, e disse que o seu legado iria permanecer nas inúmeras pessoas que o conheceu, na história global que testemunhou e nas vidas que tocou. O sentimento de Liz Truss foi partilhado pelos seus antecessores em Downing Street. Para Boris Johnson, trata-se do dia mais triste de sempre no país, porque a rainha tinha um poder único de fazer toda a gente feliz e por isso era tão amada. Teresa May também disse que era um dia triste, mas igualmente um dia para a celebração de uma vida bem passada ao serviço dos outros. No seu longo reinado, Isabel II conheceu 15 chefes de governo do Reino Unido. Os líderes da União Europeia juntam-se aos britânicos e prestam homenagem à rainha Isabel II. Em Paris, o presidente francês assinou o livro de condolências na Embaixada do Reino Unido. Emmanuel Macron fez questão de realçar a coragem da soberana e de lamentar a perda de uma amiga de França. Estamos gratos pelo seu profundo afeto pelos amigos. Isabel II dominou a nossa língua, amou a nossa cultura e tocou os nossos corações. Em Berlim, o chanceler germânico, Olaf Scholz, destacou o papel importante que Isabel II desempenhou na reconciliação entre o Reino Unido e a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha olha com gratidão para a rainha, que também representou o facto de os antigos inimigos de guerra, a Grã-Bretanha e a Alemanha, terem conseguido reconciliar-se. Já o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, destacou o serviço e sentido de compromisso da rainha Isabel II, em especial porque atravessou várias crises ao longo da sua vida. É a morte de uma personalidade que é monumental e nós conhecemos-la há 70 anos. Ela viveu todas as grandes crises do nosso tempo, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e, mais recentemente, a Guerra na Ucrânia. Em Itália, foram várias as pessoas que depositaram flores em frente à Embaixada do Reino Unido, em Roma, prestando homenagem à soberana que desapareceu na quinta-feira, aos 96 anos, após 70 anos de reinado. Face à escalada dos preços da eletricidade, a União Europeia está decidida a canalizar parte dos lucros das empresas de energia para ajudar os consumidores, tanto daquelas que usam combustíveis fósseis como as que usam fontes renováveis. Concordância genérica com as medidas de emergência propostas pela Comissão Europeia foi como o ministro do Ambiente e da Ação Climática de Portugal descreveu o resultado da reunião em Bruxelas. Há detalhes ainda por afinar, pelo que a decisão final dos ministros com a tutela de energia será tomada noutra reunião extraordinária ainda este mês. Temos de garantir que não vamos desapontar os cidadãos e as empresas. Quando o presidente russo Putin iniciou a guerra energética, esperava dividir-nos e prejudicar as nossas sociedades democráticas e economias. Ele não o vai conseguir. A medida mais controversa é a aplicação de um teto ao preço do gás importado. Alguns países defendem que seja aplicado a todos os fornecedores. A maioria dos Estados-membros e a Comissão Europeia consideram que se deve limitar ao que chega através dos gasodutos que ligam a Rússia ao território da União. Temos de ter cuidado para não prejudicar a situação existente de segurança no aprovisionamento. O mercado do gás natural liquefeito é global. Não estamos entre as três maiores regiões de importação desse gás e existe uma concorrência muito forte no mercado neste momento. É importante que possamos substituir os cada vez menores abastecimentos russos por fornecedores alternativos. Houve um consenso global sobre a necessidade de reduzir a procura de eletricidade de forma coordenada, mas ainda não é claro se deve ser feito numa base obrigatória ou voluntária. O governo de Portugal recordou que o chamado mecanismo de exceção para a Península Ibérica, que já limita o preço pago pelo gás, vai ser tido em conta na nova legislação. Volodymyr Zelensky anunciou que a Ucrânia recapturou mais de mil quilómetros quadrados de território na última semana. É o resultado da surpreendente contro-ofensiva na região de Kharkiv, no nordeste do país, e da pressão contínua sobre as forças russas a sul. Este mapa mostra a progressão das forças ucranianas nos últimos dias, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, e sugere que o próximo alvo de Kiev é a cidade de Kupyansk, cerca de 70 quilómetros a nordeste da Balaklia. Mostra também que as forças russas na região estão agora mais expostas a possíveis avanços ucranianos. A captura de Kupyansk permitiria à Ucrânia condicionar consideravelmente as ligações terrestres dos russos para a cidade de Izium, aqui assinaladas a amarelo. E, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, a captura pode acontecer nos próximos dias. As autoridades militares ucranianas anunciaram ter penetrado 50 quilómetros dentro das linhas defensivas russas a norte de Izium, mas o Ministério da Defesa russo não fez qualquer referência à região na sua última atualização. Já o governador nomeado pelo Kremlin para a região admitiu que a quebra das linhas se tinha tratado de uma vitória substancial para Kiev. Um raro reconhecimento público de que algo não está a correr conforme planeado no que a Rússia chama de operação militar. A contra-ofensiva ucraniana está a deixar marcas nos russos. E aí E aí